Eu estou aqui já com a escalação, a gente vê aqui do nosso lado direito o time da APADV que veste preto e amarelo, com meiões amarelo. Do nosso lado esquerdo o time da INV, camisa azul e preta com calções preto e meiões preto e eles chegam da seguinte forma. A APADV com Leandro 12, Dener 1, Anael 5, Samir 11, Gledson 10, Cauê 7, Marco Antônio 8 e Fabrício 6. INV, Adilson 7, Rodrigo 6, Leonardo 10, Ronildo 9, Daniel 2, Wilson 4, Kaique 1 e Haldre 8. O mais novo aí já vai dar a autorização aí já com a INV já no ataque aí, a APADV já recupera a bola, já vem aí no terço central. O APADV com o número 10, o Gledson, ele que é o medalhista aí do Pan, a bola vem já com o número 8, o Marco Antônio Batista. Aí a bola vai para fora e tiro de meta para o goleiro Kaique Barros. Já vem aí o Gledson novamente na bola, faz uma linda jogada individual, vai tentar o ataque, vai pintor, gol, gol. E para quem veio, né, conhecer, quem veio esperando aí conhecer o tetracampeão, ele já carimbou o primeiro, né, ele já mostrou aí por que que ele é o dono da medalha. O primeiro da APADV e agora o camisa 10 da INV. E bateu, gol, gol, a APADV, Gledson, de novo ele, Luana. De novo aí o chamado Gleguel, né, para os amigos, para os conhecidos aqui do Paradesporto. Foi muito rápido no momento aí da troca, a gente ainda comentando a substituição, ele já estava lá carimbando a ritmo. O Gledson sobrou com ele, volta aqui para o terço da quadra central, ele que vai na individual, bateu. Fora, direto, mas deu um susto aí no Kaique, que falou. E agora o Kaique, ele já repõe, e repõe com o braço do ombro que ele sentiu. Então agora vem o INV para o ataque. O Haldrei bateu aí, a bola sobra agora com o Leonardo, o goleiro. Ele que surgiu pouco no jogo, aí agora vem. E o Fabrício, no outro lado da área, o Samir vai tentar direto, bateu o Kaique. Agora esse canteio, aí o Samir foi tentando, dando um corte aí, bateu o Kaique, defendeu a bola, manda para esse canteio. E o técnico André da PADV realmente resolveu mudar o perfil, né? Deixou aí os três novatos, Cauê, Marco Antônio e Samir, meninos novos. Só com o único veterano aí, de longa data, o Fabrício. Aí já os atletas se preparando aí para voltar para o segundo tempo, os últimos 25 minutos de jogo. Aí você viu que o goleiro Leonardo conversa aí com os companheiros da PADV, o Leonardo goleiro. Aí já fazem a inversão da quadra. O Samir aí agora que descansa no segundo tempo. Cauê já faz o toque, já chega ali na tentativa do Gladson, que a UINV tira com... O Bren já faz a passagem aqui para o Ronildo, tenta ir na jogada individual, bateu o Leonardo. Escanteio para a UINV na primeira jogada de efeito aí do UINV no jogo. Quem vai? É o Ronildo quem faz o ataque aí. E agora vem, bateu e é gol. Gol! Da UINV. Haldre, ele que bateu, cruzado aí, pega. Pegou o goleiro Leonardo de surpresa aí. E, Luan, naquilo que a gente falou, né? É, não pode dar uma relaxada. Aí vem aqui já no lado esquerdo do ataque. Já com o Haldre, que já faz o toque, volta aqui para ele. O Gledson grita, voe. Já tem o domínio da bola para a PADV, que vem para o ataque. Bateu e é gol! Gol! Dá para a PADV. Haldre, são de novo, Luana. Já vai poder pedir música no Fantástico, né? São três do Guegueu, que não veio para brincadeira, não. Ele veio jogar de verdade. Por isso, agora fica aí na condição, faz o toque na banda lateral. Dá um encontrão ali entre o Haldre e o Daniel, o Samir em cima. O Samir vai na pressão, vai... E é gol! E é gol! Gol! Uma azul, outra branca. Isso aí é para você conseguir identificar ele de longe, Luana. Ah, então. Se a camisa não for ajudar, a gente vai pela chuteira. E é gol! Gol! O Samir, o segundo dele, 5 a PADV, 1 a INV. Samir, o segundo dele, hein? O Gledson, na jogada individual, bateu, golaço! Gol! Dá para dever, Gledson, número 10. Mais um aí do Guegueu. Perdão, falando Gledson é Gledson. Desculpa, Gledson. O Guegueu recupera e o Gledson quase intercepta a bola. Interceptou agora na segunda tentativa. Vem aí o... Fim de jogo. Não, resta mais tempo para o INV. Seis, a PADV, um INV. Felipe, eu estou com ele aqui, que pode pedir música para o Fantástico hoje. O Gledson, autor dos quatro gols. E aí, Gledson, acabou de voltar aí do Parapan. É, estamos aqui, né? A gente está trabalhando para poder contribuir com o time, contribuir com o que vier pela frente aí, né? Hoje é um jogo importante também? Jogo importante, né? Um jogo que garantia a nossa classificação para a final, né? Que esse ano não vai ter a final, não vai ser por pontos de corrida. Então, é um jogo importante para ganhar confiança também, né? A gente está com atletas novos aí. Tinha um banco que, em virtude do jogo muito pegado, não deu para ele entrar, de 13 anos. A gente já colocou marquinhos aí de 15 anos. Então, a gente está tentando renovar, né? Fazer uma renovação no futebol. E é importante para dar confiança a esses meninos, né? Como é que foi lá a emoção do tetracampeonato? Conta um pouquinho para a gente. É, foi... Toda competição é uma nova emoção, né? E essa não foi diferente. O tetracampeonato foi muito importante para a gente, né? É uma coisa que a gente sempre vem buscando, é as vitórias, né? E os dois primeiros jogos, a gente teve dois empates. Então, a gente tinha que mostrar o que foi treinado o ano inteiro, né? E, graças a Deus, a gente foi coroado com o título. E ele achou que ia fugir da gente, mas não fugiu, não. Está aqui Fabrício Medeiros. Vamos lá. Ele é jogador da PADV, também jogador de golbol. Fala para a gente da importância desse jogo. E essa questão dos novatos com os veteranos, que a gente notou bastante aqui na PADV. É, não sei se é bom dia ou boa tarde. Mas, de qualquer forma, vamos aí. Espero que estejam todos bem. É, bom, a importância de ganhar um jogo... A vitória é sempre bom, né? Ajuda no clima da equipe e tal. E, com essa vitória, a gente se classificou para a final. Se classificou para a final do campeonato. Eu ainda não vi quem que a gente vai pegar na final, mas... Estamos classificados, graças a Deus. E, quanto aos jovens, é... Está treinando com a gente aí, não tem moleza. Está treinando com a gente, então vai jogar. Eu vou só falar com o Neno. Ele que é aqui o coordenador do FUT5 da FPDC. Saber qual foi aqui a avaliação que ele faz do evento. Boa tarde, Neno. Oi, boa tarde a todos. A avaliação muito positiva. Tivemos um primeiro jogo bem equilibrado, 0x0. E o segundo jogo com bastante gols, né? A PADV acabou ficando em primeiro lugar nessa fase classificatória. Joga o jogo final pelo empate. Então, em novembro, esperamos todos. E, com certeza, com transmissão das finais do FUT5. Obrigada, Neno. Está aí dado o recado, né, Luana? Está dado o recado e fica todo mundo convidado para todos os jogos, não só para as finais. Tchau, 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 tchau.